Boa noite, sejam bem-vindos, mais uma live gente, live de número 13, vai chegando, vai chegando gente, vamos começar a live dessa noite maravilhosa, quinta-feira, live 13, sejam bem-vindos gente, Juliana, Cláudio, Rafael, vai entrando aqui, Divonélia, o pessoal da minha mentoria está chegando aí também, chegando gente, nessa live vou falar sobre as 5 principais emoções, sentimentos positivos, ontem foi incrível, ontem quase batemos 300 pessoas, será que hoje nós vamos bater 300 pessoas aqui ao vivo? Conto com você, então aqui embaixo, compartilha, chama mais alguém, ontem a Débora, eu atendi a Débora ontem com a FT, e olha, ela foi, recebeu através do direct, o convite para a live, e ela falou, cara, fez total diferença para que ela pudesse libertar da culpa que ela carregava, então compartilha, não deixa essa mensagem só com você, tá? Chama mais alguém, faz a diferença na vida de uma outra pessoa, certo? Muito boa noite, gostaram de ontem? A galera falou que foi top aqui ontem, e hoje, ontem eu falei das 5 emoções que mais prejudicam, que mais destroem a nossa capacidade de vibração, nossa capacidade de cocriação, lembra, eu penso, eu sinto, eu me emociono, eu penso, eu sinto, eu faço algo, lembra, eu só faço algo se eu tiver um sentimento correspondente, então, por exemplo, você vai no médico e você tem um sentimento que você precisa, de medo de estar doente, por exemplo, tá? Então eu penso, eu sinto, eu faço, eu tenho resultado, o resultado gera emoção, a emoção reforça o pensamento, presta atenção aqui, gente, nesse passo a passo aqui, que é exatamente do meu método, pense e receba, tá? Eu penso, eu sinto, dependendo do sentimento que você tem, ou você faz, ou você se omite, ou você tem uma ação, ou a inação, o ação e inação gera resultado, positivo ou negativo, o resultado te traz uma experiência, que é uma emoção, a emoção acaba reforçando o que? O pensamento, e a maioria das pessoas continuam nesse ciclo aqui eterno, que eu chamo ciclo da maldição, ou ciclo da prosperidade, sinceramente, onde é que você se encontra? Ontem eu falei, claramente, sobre os cinco piores sentimentos, aqueles sentimentos que muitas vezes a gente nem percebe, mas que tá dentro do nosso interior, e que vai minando a nossa paz, vai nos paralisando e nos impedindo de chegar onde nós queremos chegar, tá? Então nessa noite, gente, de quinta-feira, eu quero falar dos cinco principais sentimentos, emoções positivas, tá? Então pega papel e caneta, eu quero que você se autoavalie, assim como ontem, eu quero que você se autoavalie como você está em cada um desses sentimentos, eu fiz aqui, gente, um top 5 também, tá? Dos cinco principais sentimentos, ok? Vamos começar? Seu não, respira, e vamos lá, deixa eu só trocar aqui o fundo musical, e eu vou falar com calma, gente, cada um desses sentimentos, enquanto isso, compartilha, Maurício já tá por aí, minha mentoranda, galera aqui da mentoria, então vamos lá, vou começar com o quinto sentimento, o principal, gente, aquilo que vai te ajudar, esses cinco sentimentos, são sentimentos que eu fiquei analisando aqui durante um tempo, e eu elenquei com os principais sentimentos que ajudam as pessoas a saírem do, da inércia, a saírem do seu lugar, da sua zona de conforto, e a realizarem algo que de fato transforma em suas vidas. O primeiro sentimento, ou melhor, o quinto sentimento é coragem. Cleiton, o que é coragem? Coragem, gente, eu tava vendo aqui no dicionário, quer dizer, firmeza de espírito. Uma pessoa corajosa, não é que ela não tenha medo, mas é que ela não parou, ela continua avançando, porque ela tem o quê? Firmeza de espírito. Gente, só pra maior concentração, eu vou bloquear os comentários durante algum tempo, tá? Porque fica tirando aqui a minha concentração. Pedi aqui com licença, vou desativar durante um breve intervalo aqui de tempo, pra eu me concentrar. Então vamos lá, enquanto isso você pode compartilhar clicando aqui no aviãozinho, tá bom? O quinto sentimento é emoção positiva, é emoção de coragem. Cleiton, coragem é emoção? É. Coragem você sente no teu corpo. Coragem, em outras palavras, é firmeza de espírito. O que é uma pessoa firme de espírito? É aquela pessoa que sabe o porquê que tá fazendo o que tá fazendo. Vou repetir. Uma pessoa que tem coragem, ela tem uma firmeza de espírito, ou seja, ela sabe o porquê. Eu não faço algo só por fazer. Eu sei o porquê que eu estou fazendo algo. Existe algo que vai além do meu racional, vai lá na minha alma, no meu espiritual. Então, sinceramente, o quanto que você tem tido coragem de continuar avançando, mesmo com as dificuldades, mesmo com os obstáculos, mesmo com os desafios? Dá uma nota de 0 a 10. O quanto que você tem praticado essa emoção de ser uma pessoa corajosa determinada? Dá uma nota, uma autoavaliação, e no final eu vou abrir os comentários e você me diz. Quarta, a quarta principal é a emoção positiva. Gente, faz uma avaliação com você, uma autoavaliação, isso é muito sério, tá? A quarta principal é a emoção positiva, é a empatia. Cleiton, empatia, o que isso tem a ver? Gente, empatia é a faculdade de compreender o outro. Vou repetir, empatia é a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro. Ontem eu falava sobre a culpa. Quantas pessoas aqui se libertaram da culpa? Porque entenderam, ressignificaram exatamente aquela situação. Porque passou a haver a situação, não desse ângulo, mas do ângulo da outra pessoa. Ou seja, eu me coloquei no lugar da outra pessoa, tive empatia e eu entendi o porquê que o outro fez aquilo comigo. Então, gente, isso é um sentimento fundamental. O quanto que você tem empatia com a outra pessoa? Quem é terapeuta, gente? É impossível ser terapeuta sem ter empatia com o cliente, sem se importar com o outro, sem entender o tempo do outro. Na semana quântica, que começa depois da manhã, sábado, gente, eu vou usar uma hashtag durante todos os sete dias. Que é, eu me importo. Eu me importo. Fala pra você, eu me importo. O que é se importar é você entender o outro dentro da perspectiva do outro. Empatia, gente, acredite ou não, é um sentimento, uma emoção ainda muito escassa no mundo. As pessoas são muito individualistas, as pessoas são muito, não empáticas, mas apáticas. Sabe aquela pessoa que é apática a dor do outro, não se importa com o outro? O vizinho tá sofrendo e nem sabe que o outro tá sofrendo. Dentro de casa, o filho tá precisando de ajuda, a pessoa totalmente apática, ela não sente mais. Ela se tornou uma pedra de gelo, ela é fria demais. Mas, o quanto que você tem sido apático dentro das suas relações, dentro da tua casa, dentro do teu trabalho. Empatia, faculdade de compreender o outro, dentro da perspectiva do outro. Eu costumo falar que, em toda ação, mesmo que seja negativa, existe uma intenção positiva. Existe uma intenção positiva. Toda ação. Ah, o outro, fulano, bateu um cicrano. Dentro do mundo dele, ele tem uma intenção positiva. E, gente, a empatia, ela tem uma frequência muito elevada. O que é que isso tem a ver com física quântica? Tem a ver exatamente porque esses cinco sentimentos, se você começa a praticar na sua vida, você vai ter novos resultados. Você vai agir diferente. Amanhã de manhã, você vai olhar pro mundo de forma diferente. Primeiro que você vai agir com coragem. Você vai agir porque você tem um porquê. Você tem uma firmeza de espírito. Segundo, você tem empatia. Você tem uma faculdade de compreender o tempo do outro. que é líder, seja religioso, líder profissional, empresarial. Você necessariamente precisa ter empatia. Você precisa entender que o teu funcionário chegou em casa, ou melhor, chegou no trabalho. Ele não está tão bem porque ele brigou em casa com a esposa ou tem um filho doente. Você não pode tratar aquela pessoa da mesma maneira todos os dias. Porque nós mudamos todos os dias. Terceiro, principal, gente, é emoção positiva. Paz interior. Cleito, paz interior é não ter problemas? Não estou falando nisso. Paz interior, gente, sabe o que é? É você conseguir, mesmo diante de todos os desafios da sua vida. Mesmo diante dos problemas financeiros, conjugais, você consegue deitar a tua cabeça no travesseiro e ter uma noite tranquila de sono. Paz de espírito é não permitir que os problemas do mundo material, da tua vida, contaminem. Não permitir que eles contaminem o teu espaço sagrado. O que é o espaço sagrado? É aquilo que você tem de mais importante dentro de você. Que é a tua serenidade interior. Problemas sempre teremos. Às vezes eu pego um cliente, né? Eu vou fazer trabalho com um cliente e o cliente pergunta, Cleiton, após a sessão eu nunca mais vou ter problema? Eu, amigo, é impossível, amigo. Você está no mundo, você está vivendo. Você está vivendo, você tem problemas. Só tem algumas pessoas que não têm problemas mais, são aquelas que estão no cemitério. Aquelas não têm mais problemas. Mas, quando eu começo a desenvolver o meu espaço interior, quando eu começo a vibrar na paz interior, olhando sim para as pessoas, para os problemas, para a situação, mas eu consigo encontrar dentro de mim um espaço, que é um espaço de quietude. O quanto de 0 a 10 você tem tido paz interior? O quanto de 0 a 10 você tem sentindo uma leveza, uma paz de espírito? Fala para mim. Esse é o terceiro sentimento. Na escala de David Hawking, gente, a paz interior, ela está entre as emoções mais, de frequência mais elevada da escala. Recapitulando, quinta, coragem, firmeza de espírito. Quarta emoção principal, empatia. Faculdade de compreender o outro. Terceira. Terceiro sentimento e emoção positiva. Paz interior. Segunda principal emoção, gente. Essa aqui você vai ficar surpreso. A alegria. Só que a alegria, preste atenção, a alegria que eu estou falando aqui, coloca os coraçãozinhos aqui, vai. Coraçãozinhos aqui para mim, vai. Se estiver fazendo sentido para você, isso aqui. A alegria que eu falo, gente, não é aquela alegria da boca para fora, não. Aquela alegria de assistir um show de humor e gargalhar. A alegria, gente, ela é algo além de um leve sorriso. É algo além de uma gargalhada. A alegria é você sentir prazer em cada momento da sua vida. É a melhor definição que eu encontro de alegria. sentir prazer, sentir presença naquilo que você faz a cada momento. Deixa eu te perguntar uma coisa. Na tua atividade profissional, você tem alegria? Você sente alegria? Você tem prazer em fazer o que você faz? Gente, a alegria, ela está conectada com a frequência da prosperidade. É a mesma vibração. Enquanto você estiver fazendo algo que não te traz alegria, que não te traz, de fato, aquela vibração, você, felizmente, eu lamento te falar, você vai estar se afastando da prosperidade. As pessoas mais prósperas que eu já conheci, elas tinham alegria naquilo que elas faziam. Elas sentiam uma vibração. Gente, a alegria é alta vibração percorrendo o teu corpo. Infelizmente, mais de 80% da população hoje fazem algo sem alegria. Fazem algo que não sentem alegria, sentindo naquilo que fazem. Fazem por quê, Cleiton? Porque não conseguem perceber uma outra possibilidade. São pessoas que o mapa delas é um mapa pequeno. Eu estou aqui pra te falar. Eu, por muito tempo, gente, eu trabalhei em uma instituição que eu era triste, de fato. Eu não tinha alegria. E por mais que eu tentasse, não fazia sentido fazer aquilo que eu fazia. Era algo útil, importante. Mas hoje, gente, eu busquei me adequar. Eu busquei me conectar, entrar em ressonância com aquilo que faz sentido pra mim. Que é exatamente ajudar as pessoas a despertarem desse sono profundo. Ajudar as pessoas a se libertarem das suas limitações emocionais. O que é que te faz feliz? O que é que te faz alegre? Existem relatos, dentro da ciência, de pessoas que, inclusive, se curaram de câncer. De doenças incuráveis pra medicina. Se conectando com a energia da alegria. Então, eu elenquei como o segundo principal, a segunda principal emoção. A alegria. A alegria da alma. Gente, eu posso estar aqui, ó, sério. Mas a alegria tá invadindo o meu corpo. Não é aquela alegria que nós vemos por aí, que é apenas da boca pra fora. A alegria, mas por dentro a pessoa tá totalmente acabada, ferida. E o número um, a principal, adivinha, amor. Não poderia ser diferente. O amor, gente, que nós falamos, eu te amo aqui, é um amor ainda distante daquele amor divino. Que se fala do amor ágape. Que é o amor que Deus tem pra gente. Eu acho que o amor que mais se assemelha, que mais se aproxima desse amor divino, amor ágape, É um amor de mãe pro filho, né? Se você tem filho, filha, você sabe bem que é amor é isso. É um amor que transcende toda a lógica humana, a racionalidade humana. E, gente, quando eu faço algo com amor, eu não faço algo por interesse. Eu me entrego. Eu me importo. Eu sou feliz fazendo algo pra alguma pessoa. Eu tenho empatia. Eu tenho coragem, porque eu tenho uma firmeza de espírito. E me arriscar em fazer algo pra outra pessoa. Com risco ou sem risco. Ou seja, o amor envolve as quatro emoções básicas do ser humano. O quanto que você tem se conectado com essa energia de amor. O amor, gente, é a frequência de Deus. Deus é amor. O quanto que você tem, talvez, resistido ao amor. Eu tenho visto pessoas, gente, fugindo da felicidade, da alegria e do amor de outras pessoas. Mas por que elas fogem? Porque pra elas, aquela frequência é uma frequência desconhecida. A mente dela não conhece aquela frequência. Porque não recebeu lá atrás do papai e da mamãe. O que é que uma criança mais precisa até seus principais 12 anos? Amor. Comunicado em atos, palavras e ações. O que é que uma pessoa que tá bebendo, bebendo, tá viciada em alguma coisa? O que é que ela tá buscando em última instância? Ser amada por alguém. Que o subconsciente, essa parte aberta do subconsciente, tá ali de forma incontrolável, buscando no mundo material, satisfazer esse sentimento de amor. Parece algo filosófico, né? Parece algo, falar, é, o amor, o amor. Mas, gente, o amor, ele tem que ser sentido. O amor tem que ser percebido. Você tem que se emocionar na frequência do amor. Não é algo que você dá a boca pra fora. Quer sentir o amor? Algo próximo da frequência real do amor? Chega pro teu filho, pra tua esposa. Chega pra tua mãe e fala assim, Mãe, eu te amo, mãe. Filho, eu te amo, filho. Eu sempre vou estar com você. Eu amo ser sua mãe. Eu amo ser seu pai. É algo parecido, próximo desse amor ágape. Desse amor divino. Existem três tipos de amor. O amor ágape, o amor eros, que é o amor mais da carne e atração sexual, e o amor filia. Que esse amor que eu falei pra você, entre pai e filho, mãe e filhos, A nossa objetiva é se conectar com o amor ágape. Vou habilitar aqui os comentários. Faz sentido, gente, até aqui? Coloca aqui nos comentários. Quais dessas cinco emoções principais você precisa priorizar na sua vida? Amor, alegria, paz interior, empatia ou coragem? Fala aqui pra mim, vai. Minha amiga Rigilente já tá por aqui. Amor de Jesus. Jesus foi um ser, gente, iluminado, que tentou reproduzir um pouco desse amor aqui na Terra. Que o ser humano não entendia. É tanto que quando ele trouxe essa boa nova, como se fala bastante por aí, Essa boa nova, desse amor divino, ele foi o que rejeitado pela maioria das pessoas. E essa rejeição levou ele até um ponto limite, que foi a própria morte. Porque ele veio trazer exatamente uma nova notícia. Que não era pela força, mas era pelo poder. Mas não o poder de dominação. Mas o poder que nós temos dentro da gente, de mudar o nosso destino. Todos nós temos, gente, sim, o poder de mudar o nosso destino. Você não está predestinado a continuar com a mesma vida que você vinha tendo até hoje. E a partir de sábado, gente, a partir de sábado, eu vou começar a sétima semana física quântica na prática. E eu gostaria muito que você estivesse engajado com a gente, firme e forte, trazendo mais alguém. Tá bom? Olha só o pessoal comentando. Coragem, paz interior, coragem, empatia, alegria. Amor, alegria. Quantas pessoas perderam a alegria de viver? Paz interior, preciso, Eliana. Às vezes me falta coragem. Pra quem falta coragem, vou dar uma dica aqui. Vou chamar alguém daqui a pouco, tá? Pra quem falta coragem, busque encontrar o porquê dentro de você. O Victor Efran, que no seu livro Em Busca de Sentido, ele fala algo bem interessante. Que é uma frase que é a seguinte. Quem tem um porquê, supera qualquer como. Quem tem um porquê de viver, supera qualquer como. Quando a pessoa perde a alegria, tá perdendo o amor, tá perdendo a paz interior, é porque ela não tem um porquê. O porquê que você faz o que você faz. O porquê que você vive. Encontre lá dentro de você o seu porquê. E você terá muito mais coragem. Faz sentido pra você? Quem que gostaria de ser chamado aqui ao vivo? Pra que eu faça uma medição com a radiestezia. Vou chamar uma pessoa aqui. Como encontrar alegria? Liana, alegria não se encontra. A alegria é um estado de permissão. Se permitir sentir essa alegria. Essa alegria nasceu com você. Ela sempre esteve com você. Desde o teu nascimento. Pergunta aos teus pais, quando você era criança. A Sofia e as minhas filhas, gente, elas são alegres. Elas brincam o dia inteiro se deixar. A alegria já é algo natural. Já tá com você. Nasceu com você. Mas buscamos fora algo que já temos dentro da gente. E esse, muitas vezes, é o grande problema. A alegria pertence a você. Pertence à sua essência. Deixa eu chamar aqui uma pessoa. Deixa eu sentir aqui, tá? Gente, aguardem para coisas extraordinárias nessa Semana Quântica, tá? Sábado, 20 horas e 5 minutos. Nós vamos começar essa jornada. Sete aulas. Onde eu vou ensinar vários princípios. Vou revelar vários segredos. Da física quântica na vida real. Na prática. Isso, empatia, olhar o outro com os olhos dele. Perfeito, viu? Quem colocou isso? Vamos ver se ela vai aceitar aqui. Oi, Josefina. Tá por aí? Oi. Eu não tô te vendo. A tua câmera tá virada. Desvira a câmera. Aí. Tudo bem, querida? Tudo bem, tudo bem. Você fala da onde? Eu não sei se eu queria me chamar. Eu senti assim, é a mim que ele vai chamar. Você sentiu, foi? Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. É. É. Interessante isso. Eu me preparei aqui e falei, ele vai me chamar. Você me chamou. Interessante. Eu ia chamar uma pessoa e algo me falou. Chama ela. Não sei porquê, amiga. Não sei porquê você tá aqui. Amiga, tem papel e caneta aí perto de você? Tem, tem. Eu anoto tudo. Deixa eu fazer a medição sua. Você me permite, Josefina? Não, quero. Eu quero. Fazer a medição sua com radiestesia? Pode. Então vai anotando aí, tá bom? Anota aí. Vou fazer uma leitura sua aqui. Uma leitura rápida, tá? Tá bom. Então vamos lá, Josefina. Se concentra. Fala teu nome completo pra mim, por favor, amiga. Josefina Salles de Oliveira. Josefina Salles de Oliveira. Desejo me conectar com a energia da Josefina Salles de Oliveira. Perfeito. Estamos conectados, querida. Então vamos lá. Vou começar com a saúde física da Josefina hoje, tá? 63%. Saúde física, saúde mental, 100%. Saúde espiritual da Josefina, 83%. Saúde emocional da Josefina. 40%, opa, só estabilizar aqui o pêndulo, 48%. Saúde emocional. Vamos lá pra saúde energética. Saúde energética da Josefina. Olha, não deu tão ruim, não. Deu tão ruim, 60%, tá? 60% saúde energética. Vamos lá agora fazer a medição dos chakras da Josefina. Primeiro chakras da Josefina, menos 50%. Segundo chakras, menos 30%. Terceiro chakras da Josefina, mais 10%. Quarto chakras, chakras cardíacos. Chakras cardíacos. Que interessante. Faz um estetinho, tá? Deixa o pêndulo estabilizar aqui. Pêndulo umas voltas doidas aqui agora. Vamos lá. Vou medir, vou passar o quarto aqui. Vou medir o quinto chakra agora, tá? Quinto chakra da Josefina, mais 30%. Sexto chakra, menos 10%. Sétimo chakra. Incrível, incrível. Mais 90%. Vamos lá. Quarto chakra novamente. Quarto chakra. Tá dando... Interessante. Tá dando, assim, uma energia, digamos assim, Uma neutralidade muito positiva. Deixa eu explicar. O chakra, gente, ele é neutro, ou tá subiativo ou superativo. Vem cá, amiga. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui de cara. Você, antes de chegar aqui na live, você fez alguma atividade, meditação? Você faz alguma prática aí de espiritualidade? Agora à noite, você... Fala um pouco como foi a noite, assim. Eu, naturalmente, faço isso mais tarde, antes de eu dormir. Agora eu só respirei e fiquei me reservando para estar com você. Mas não fiz nenhuma meditação, nada. Só fiquei pensando positivamente que isso aí ia ser um encontro bom para a gente. Interessante. Tem um padrão aqui interessante. A tua saúde energética não estava tão baixa, tá? Aí teve dois chakras que me chamaram a atenção. Que é o chakra coronário, espiritual, tá? Tá muito ativo. Ativo no sentido de abertura, tá? De novos insights. É uma pessoa muito iluminada, em outras palavras. E o chakra cardíaco, né? Apareceu aqui interessante. Uma força muito forte aqui, intensa. Uma energia, mas energia boa. Uma chakra cardíaca, entendeu? É como se tu te... Oi? É o quarto. É o quarto, exatamente. O quarto. Você trabalha com o que, amiga Josefina? Você é terapeuta, né? Não, eu hoje sou aposentada, tá? Eu sou economista, mas sou aposentada. Mas você tem algum trabalho voluntário, alguma coisa assim? Você ajuda pessoas? Não. De alguma forma? Não. Não, eu não tenho nenhum trabalho, assim, voluntário, sistemático. Eu sou uma pessoa muito disponível. Estou sempre procurando ajudar as pessoas, mas nada, assim, sistemático. Uma instituição, uma coisa assim. Assistia, antes da pandemia, palestras num centro espírita que eu gosto, cardecista. E tem uma tendência minha, natural, de ajudar as pessoas. Eu acho que até, eu tenho 76 anos, eu acho que tudo que eu podia fazer na vida em meio benefício. E eu sempre me dividir muito entre as pessoas e hoje eu convivo com dois sobrinhos que são estudantes e tal, estão vivendo comigo. E eu sou muito dedicada, eu sou muito dedicada, eu gosto muito deles e tal, eu sou viúva há quase cinco anos. O que eu percebi aqui, você daria um excelente terapeuta, eu acredito, Josefina, que você precisa começar a compartilhar toda essa tua bagagem, experiência, ajudando pessoas como voluntária, como terapeuta, enfim, dentro das suas possibilidades. Porque é como se o teu coração, se você chegasse perto de uma pessoa agora, por exemplo, e as pessoas que podem olhar para, olha para a fisionomia da Josefina, tá? Recebam essa energia dela. O fato de você agora estar com o coração muito transbordante, de coisas boas mesmo, tá? E ter uma conexão da intuição muito forte, tá? Muito forte, que está muito além do racional. Então, você seria um excelente terapeuta. Então, não para de ajudar as pessoas, ou melhor, começa a ajudar mais as pessoas. E a melhor ajuda que tem, não é aquela verbal de ficar falando, não. Às vezes, é a tua presença. A tua presença, o teu estado de presença, já começa a purificar aquele ambiente. Já começa a curar as pessoas que estão ao teu redor. Faz essa experiência nessa semana. Converse com pessoas que estão passando por tribulações. Esteja perto delas. Pode falar. Eu tenho esse tipo de coisa. Eu tenho um primo que está passando por problemas, assim, ele é... É, tem problemas, vamos dizer assim, de comportamento mental, tal. Eu procuro ajudá-lo. Estou tentando ajudá-lo. Ele já tem 40 e poucos anos. Está passando por um problema difícil de perder o pai. E é muito imaturo para a idade. Então, eu procuro ajudar. Eu sou mais ou menos assim. Quer dizer, dentro da minha família, está sempre... Pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode ir com fulano, você tem um exame, pode ir até ali. Estou sempre muito disponível. Eu sou bem, de saúde, graças a Deus. E acho que é um papel que eu tenho que fazer. Faço voluntariamente, assim, com prazer. Com prazer. Quando eu posso ajudar as pessoas. Da forma que é possível. Hoje eu me divino aqui. Faço coisas que eu nunca imaginei na vida. Eu sempre fui uma pessoa. Trabalhei em órgãos, né? De burocracia e tal. E hoje eu cuido dos meus sobrinhos. Como ter essa questão de pandemia. Eu faço coisas que eu nunca fiz na vida. Cozinhar, cuidar da casa. Até que eu faço tudo. Faço tudo. Eu acredito, sabe, amiga? Eu acredito que todos nós temos um arquétipo dominante, né? Um arquétipo, um modelo que nós viemos trazer, se conectar aqui. E teu arquétipo está muito conectado aqui com o arquétipo da paz. Você é aquela pessoa onde o lar que está bagunçado. Onde tem confusões. Sabe, aquele... Talvez isso aconteça até no teu trabalho, possivelmente. E a tua presença, ela gera uma onda de equilíbrio, de harmonia. E é o que mais as pessoas precisam, tá? Dessa energia de paz, de equilíbrio, de serenidade. E até as vezes que eu me di, eu acho que eu nunca conversei contigo. Não te conhecia. E todo mundo confirmando aqui. A serenidade que tu passa, tá? E teu coração está pronto aí para ajudar muitas pessoas, muitas pessoas. Apenas não para, tá bom, amiga? Pois não, pois não. Eu espero poder continuar assim. Eu me sinto bem. Gostei demais de ter sido mesmo, de ter tido essa sintonia. E ter aquela certeza que você ia me chamar. Gostei. Foi tão forte. Eu ouvi o teu nome, amiga. Josefina. Cara, fui direto. Eu nem pensei. Eu falei assim. Porque ele vai me chamar. Engraçado. Você sabia, né? É, senti. E eu não conversei contigo antes, né? Não conversei contigo antes. Não, não. Não, não. Não. Vou te falar que eu recebi seu livro ontem. Tá? Ontem, não. Anteontem. Ainda não comecei a ler. Só li o prefácio e tal. Mas já assisti o curso. Tô muito ligada aí. Ah, você é aluno, então? Aluno do Física Quântica? Sou aluno da sexta, da sexta turma. Da sexta turma, tá? Tô sim, tá? Amiga, fica com Deus. Obrigado aí por você saber um pouco da tua vida, tá, amiga? Espero ter te tragado algum insight. Tá bom. Fiquei emocionada. Gostei muito. Boa noite. Muito obrigada. Beijo no coração, amiga. Continua aí com essa paz, exalando esse cheiro de Deus, essa fragança de Deus, tá? Pra onde você passar. Obrigado, meu filho. Boa sorte. Fica com Deus, amiga. Tchau, tchau. Tchau. Gente, que incrível, né? Nossa, que paz, né? Que energia. É um magnetismo muito intenso que ela carrega, tá? Nós somos assim, tá? Nós precisamos encontrar nosso lugar na história. Gente, olha só. Vou colocar a frase da noite, gente. A frase do Eckhart Tolle, que é autor do Poder do Agora. Eu adoro essa frase. Olha só. Sua mais íntima noção de si mesmo, de quem você é, não pode ser separada da calma. Ela é o eu sou mais profundo do que seu nome e sua forma externa. Então, é como eu falava pra Eliana, né? A calma, a serenidade, a alegria, as emoções positivas, elas já fazem parte da nossa vida. Eu não tenho o que buscar alegria. Eu tenho apenas que me permitir focar no presente, que essas emoções vêm à tona, tá bom? Olha só. Amanhã vai ser nossa última live, tá? Vamos bater aqui 300 pessoas amanhã, sexta-feira. A última live de pré-aquecimento. E no sábado, a gente começa, gente, definitivamente, a sétima semana da física quântica na prática, pontualmente, às 20 horas e 5 minutos, tá? Já prepara, traz mais alguém, convida mais alguém, porque você pode salvar uma vida, caso você esteja comprometida. E, claro, caso você se importe com as outras pessoas, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus, vai agora lá na postagem de hoje e comenta. Deixa o teu maior insight sobre a live de hoje das 5 principais emoções positivas, viu? Beijo no coração, fiquem com Deus, tenha uma excelente noite de descanso, tá? Beijos, tchau!